Fala meu povo, ae segundo episódio de Beforeners, e cara precisamos confessar que a gente esqueceu de Beforeners no domingo, a gente estava assistindo, não era The Office, a gente estava assistindo gente, Império da Ostentação da Netflix, aquele inferno daquele reality show de gente milionária em Los Angeles, tipo é um grupo de pessoas asiáticas milionárias em Los Angeles e do nada eu fiquei viciada nisso, assisti até o final, esqueci de Beforeners, me julguem o fato é que assistimos hoje de manhã e já está saindo agora um vídeo numa lavada só aqui no canal, dois vídeos, um vídeo que está saindo dois vídeos, exato, a gente falou sobre o terceiro episódio de The Stand, então se você está acompanhando essa série no Star's Play, vai lá conferir o vídeo, e está saindo agora Beforeners, que é a série aí da HBO. Cara, está sendo a minha queridinha desse início do ano. Primeira série norueguesa da HBO e está muito gostosinha de assistir, está muito, muito boa. Sobre pessoas que vêm de eras diferentes, debaixo d'água. É, e aí eu achei até legal, eu até li pro Panda, eu até li pro Panda que a HBO postou uma curiosidade lá no Instagram dela, de que o showrunner da série disse que toda essa história é muito inspirada na ausência de capacidade do europeu de lidar com principalmente pessoas refugiadas, que vêm de outros lugares com problemas seríssimos, e aí a gente pode fazer aí uma breve menção à guerra da Síria e tudo que aconteceu recentemente. Até 2019, mais ou menos. É, e a falta de capacidade mesmo que o europeu tem de lidar com isso, com os foragidos, foragidos não. Forasteiros. Não, não é forasteiro, com os refugiados. Sim. Desses outros países que, cara, são de outra cultura, tem outra história, não sabe como lidar direito, e a gente vê aí realmente que não sabe, né? É. Não sabe, a série está mostrando que não sabe mesmo. Não pode usar a palavra viking, né? Caraca, é muito maneiro isso. Não pode mais falar viking, porque agora as pessoas se ofendem. É, não, e você não pode, cara, pra mim, a cena do museu foi assim, o tipo de problematização que eu jamais pensei. Mas está certo? Por quê? Eles viveram aquelas guerras, e são gatilhos mentais pra trauma pós-guerra. Eu fiquei, você está certa. Tá. Nunca imaginei isso, sabe? Está certíssima. Eu fiquei apaixonada por essa cena de verdade. Exato. Porque, primeiro, ela é uma mulher, a nossa querida, Alfildir. Alfildir. Ela é uma mulher de 10 mil anos atrás. É 10 mil anos, né? Não, ela não. É só o carinha que é de 10 mil anos atrás? O carinha da primeira caverna? Isso, é. Ela é de quanto tempo atrás? Ela é da época das invasões. Ela deve ser de, sei lá, 800 e pouco, por aí. É, por aí. Cara, ela é de uma época muito antiga, não tinha nada, a gente vê, né, o passado dela ali, uma parte e tudo mais. É. Ela não tem nada, tipo, era um lugar, vários nada, muita guerra e muito sangue e muita gente morrendo mesmo. E ela tem uma perspicácia, uma sagacidade. É impressionante, né? Mas ela é uma escudeira de Odin. Ela é uma escudeira. Caraca, cara, que maneiro. Eu achei muito maneiro isso. Olha isso, cara. E a gente vê ela, a primeira cena é ela andando de cavalo, a galera, a galera em casa, assim, quando vê ela chegando de cavalo, já pega o arco e flecha, e aí ela chega, conversa com a xamã daquele lugar lá, corta a mão dela, e aí tem uma visão psíônica. Nossa, que maneiro. É muito legal. E, cara, não precisa de muita coisa pra contar uma história maneira, né? E, cara, o cenário, sabe, o que eu tô achando legal é que Beforeners é uma série da HBO que tem aí a sua tradição de investir milhões nas séries e fazer orçamentos caríssimos e cenários épicos e... E, cara, ela tava, primeiro, num cenário branco, gelo, ok, depois ela tava dentro de uma tenda, com uma senhorinha virando o olho e uma fogueira. Gente, tu não precisa muito, não, pra fazer isso. Pra viajar no tempo? Eu acreditei. Não é? Eu acreditei. Eu achei fenomenal aquilo. E a velha falando assim, não, porque não sei o que é das cidades com os prédios altos, com as casas altas e muitas luzes. Eu falei, meu Deus, é Nova Iorque que ela tá vendo bem aqui. Não, ela tá vendo essa cidade. É, eu sei. Mas eu achei muito legal, sabe? Foi mesmo. Porque é uma série que parece que tá sendo muito mais feita baseada em cultura e história do que em altos orçamentos. Exatamente. E isso é gostoso de ver, né? É, e aí, em contrapartida, a gente vê a história do... O Nabu. Nabu. Que é o cara que tem o... Que é o pai, que tem o filhinho. Ai, gente. Não é? Que história fofa, cara. E é uma micro-história ali no meio. Sim. E o molequinho vendo guerra na televisão? É? O cara todo preocupado. O Lars falando, pô, não é muito cedo pra ele ver esses negócios. Não, é o pai, não. Que mulher, gente, morte e sangue. Quem não gosta de ver isso? Três um ponto, Nabu. Cara, eu acho que isso é uma frase dos executivos da HBO. Exato. Não é? É como a HBO escolhe série, né? Pra poder produzir. Ah, mulher é sangue. Pode fazer. Pode fazer. As crianças vão adorar. Mas eu achei lindo, porque ele vai em agradecimento na casa do Lars e ele leva uma tábua de frios com frutinhas e o peixe e o filhinho chega todo carregadinho o peixe assim. Foi bom isso. Eu achei muito fofo. E ele chama de amigo. E, cara, pega aí nessa parte da saúde mental dos refugiados também, né? De, pô, primeira vez que alguém me fala amigo e eu sinto que é de verdade, sabe? Bate aqui, ó, no coração. Exatamente. Nós somos todos seres humanos, né, gente? A gente precisa de acolhimento. E aquela galera que tava tentando jogar ele é uma galera tipo o Peek Blinders, né? É, tipo o Peek Blinders. É verdade. É uma galera de chapéuzinho e tentando jogar ele de cima do... Vamos falar sobre a confusão que é o século XIX. Porque no século XIX você tem pessoas extremamente românticas, como, por exemplo, o marido da esposa do Lars. Chato demais. Ele é chato, mas ele é romântico demais. Nas suas falas e no seu jeito de ser, ele é extremamente romântico. Sim. Aí a gente tem os Peek Blinders, que tão lá tentando matar Nabu e tudo mais. Nabu, né? Não é Nabu. É Nabu. Tentando matar o rapaz e tudo por conta de ponto de venda. Muito Peek Blinders. E a gente tem a jornalista, lembra? Aquela que apareceu no primeiro episódio? Sim. Toda do tipo, é porque eu sou uma jornalista. É pico e pico. E esse é meu trabalho? Ou seja, a Revolução Feminina tava acontecendo no século XIX. Foi um século de muitas faces. No mundo inteiro. Sim. Na Europa, então, absurdo. Existiam todos os tipos de pessoas. Era muito diferente de outras épocas. E é engraçado ver a Alfred, quando o, como é o nome dele? Lars. Ele tá emocionado, né? E aí ele vê a família reunida. Aí ela, e tá chorando, é? Olha que engraçado. Estamos no século XX e os homens podem me expressar seus sentimentos. Oxe, maravilhoso. Dois diálogos, assim, que pra mim foram perfeitos nesse episódio. Esse do... Com licença, que agora os homens estão de boa pra expressar seus sentimentos. E o segundo, gente, é sobre o demônio dentro do pão chamado glúten. Eu só vou falar isso agora. Mas a Cris tinha de gargalhar. Eu me identifiquei tanto. Ela, ah tá, você fica zoando todos os meus hábitos, mas tem medo de um demônio chamado glúten que mora no pão. Eu, ei, eu tenho medo desse demônio também. Ele bagunça o nosso corpo todo, Alfred. Pelo amor de Deus. Eu adorei esse diálogo. E eu acho que eles estão aproximando os dois de uma forma muito natural e muito legal. Eu achei forçado no episódio anterior, quando ela dá, tipo, meio que uma cantada nele mais ou menos. Mas esse ficou legal. Eu gostei. E mostra um pouco mais dos problemas pessoais dele com a mãe. Porque ele liberou dinheiro pra filha e a mãe veio cobrar logo nesse episódio. Sim. E também tem a cena em que o outro policial, depois que eles conseguem lá achar o grande lugar onde estão escondidas as mulheres e tudo. O outro policial pede desculpa pra ela, né? Ele fala, caraca, tu tacou a pedra a 30 metros de distância no cara? Aí ela, é, deve ser. Tipo, não se importando muito. Aí ele, caraca, desculpa aí pelo jeito que eu te tratei e tal. Vamos tomar um hidrabel. Ou seja, é, qualquer coisa. Ou seja, é o tipo de, realmente, de perfil masculino que se considera acima das mulheres por conta da sociedade. Só que quando você pega uma mulher que era escudeira de Odin, a não sei quantos mil anos atrás. Mas é interessante. Olha como entre essa sociedade que todo mundo era igual e essa sociedade que é a nossa, que é extremamente segregada entre homens e mulheres. Olha como que a gente evoluiu regredindo, sabe? É bizarro ver isso. É interessante porque quando ela encontra a amiga dela, que ela sai e tal. É, deixa a cara de hidromel. É, tem vários pontos que são, que mostram aí esse tipo de coisa. Tipo, elas vão na igreja, aí mostra como elas ficaram. Tipo, nossa, como esse Deus crucificado conseguiu botar todo mundo de joelho na frente dele? É, e ela fala uma parada maneira, ela fala assim, cara, eu não sei como que eles podem adorar um Deus que nem lutou, tipo, que se permitiu morrer crucificado e pode ter esquecido todos os deuses guerreiros, sabe? Na cabeça delas não faz sentido a adoração. E aí elas falam, né, será que a gente foi colocada aqui pra reviver os deuses? É, pra me trazer de volta, né? Isso pode ser um mega problema social, né? Sim, sim. Imagina, se do nada eles começam, ah, odinho, odinho, aí cai um raio. Ferrou, todo mundo morre infartado ali na história. Porque ser humano é esquisito, bagunça tudo, né? Todo mundo pode ficar assustado ali. Não, mas elas estavam cantando, e tem a festa delas, que elas vão pra balada. É, é muito legal, cara. Essa parte toda é muito boa. Essa série é muito boa mesmo. É muito boa, a história é muito legal. Mas bem feita, tipo, a gente assiste dublado porque eu acho que, cara, não dá pra ficar vendo aí. Muitas línguas, muitas línguas. E tem muita coisa acontecendo na tela, a gente prefere focar na tela, entendeu? Quando é série de bagunça, assim, muita informação. Mas resolveram a primeira fase, eu pensei que a parada das mulheres que estavam sendo... Precisamos falar do melhor personagem desse episódio. Ô, vilão? O melhor personagem, o marido da blogueira. O marido da blogueira. Gente, pelo amor de Deus. Minha esposa conseguiu honra em seu blog. Em seu blog. Não, mas o interessante dele, eu acho que é Nars o nome dele. Eu não lembro. O interessante dele, que ele é da era pré-histórica. E ele foi uma das primeiras tribos a chegarem naquele lugar. E ele foi a primeira pessoa que construiu, que cavou uma caverna pra ele poder morar lá. E aí, essa esposa dele, tá pegando a história dele... E transformando em produto. E transformando em produto. Transformando em notícia. Cara, ela fez uma coleção pra H&M. E aí, super sucesso no blog dela, sabe? As almofadas escrito, tipo, minha caverna. É. Tipo, ok. Eu amo a minha caverna. Eu amo a minha caverna. É muito legal. E ele come carne crua, porque, enfim, ele só existia gelo. Não existia fogo. Então, ele realmente come animal cru. É. O dente dele é todo pontiagudo. Ele tem um osso fincado aqui, entra no nariz dele aqui. A parte tribal, né? Tem todo um bando de escaprins ali subindo. Preciso dizer que eu achei esse cara gato. Tu achou ele gato? Eu achei ele gato. Vamos botar uma foto dele aqui. Gato homem das cavernas. Ó, a foto dele é esse cara aqui, ó. Eu entendo a blogueira. Tu entende a blogueira? Que ela olhou pra cara desse cara e falou, opa, vamos lá. Opa, vem não estar. É isso aí que eu quero. Maravilhoso, gente. E ele é charmoso. É. E ele falando, not here. E aí, ele vai andando todo, tanto, tanto. Ele não falou not here porque você ouviu dublado. Você tá inventando coisa na sua cabeça de como ele falou. Não, ele não falou alguma coisa em outra língua. Ah, no início do episódio a gente assistiu o legendário. Foi, foi, foi. Ele falou assim. Quando ele recebe os caras na casa dele, ele é todo cheio do sotaque, sim. Peladão. É. É. Boa série essa. Recomendo. Fica aí a dica pra vocês. Primeira no D da série é a do cara prestar. Mas é assim. E aí, tipo, um vilãozão. Aí apareceu o outro que é, tipo, século XIX também. Tipo, mas o meu negócio, eu preciso das mulheres. Das mulheres. Aí ele falou. Você não sabe com o que você tá mexendo. Tem gente muito poderosa por trás disso. Então, tipo, tem mais vilãozão aí. Sim. E a casa dele é mó casarão. É, como uma blogueira, pô. Mas eu acho legal é que ele tá ali no alto da colina, olhando o lugar aonde, há 10 mil anos atrás, ele fez a primeira caverna. E ele tá. Isso tudo aí, ó, existe? Porque o homem fez a primeira caverna e este homem sou eu. Eu acredito nesse vilão muito. Eu apoio. Que se vê como o dono da parada, cara. Mas eu apoio o que ele pensa mesmo. Tu apoia o que ele pensa? Agora, como ele tira aquela pele do coelho? Que maravilhoso. De rápido. A gente viu já isso em Game of Thrones. Não, mas é mais lento. Pô, ele foi um servo. Porque era um servo. Vrum! É. Rapidão. Ah, a gente já viu gente tirando pele de coelho assim. Tudo bem, mas eu quero enaltecer o meu vilão. Ah, você quer? Tipo, acredita. Daqui a pouco tu tatua a cara dele no outro braço. A cara dele? Tu não tatua o Darth Vader aí? Ah, é. Eu esqueci. Mas eu adorei. Gente, eu tô adorando essa série. Eu também. Eu só tenho elogios pra fazer pra ela. Maravilhoso. É divertida, é gostosinha. Tem uns alívioos cômicos ali bem simplesinhos. Tem aquele auto-orçamento e é exatamente por isso que ela fica graciosa. Porque ela é, tipo, normalzinha. E aí começa, maravilhoso, porque eles pegaram as filmagens da onde a menina morreu no primeiro episódio. Isso é muito legal. E aí a gente sempre acreditou, e eles também, que a galera tava chegando e aí ela se afogou e foi parar lá na praia. Sim. Quando na verdade ela estava de roupinha, tirou sua roupa, entrou na água. E era, tipo, eram quatro horas antes dos flashes. Sim. Ela sabia que ia ter os flashes. Os horários. Então tem um teretetê aí acontecendo e já estou curiosa pra saber. Alguém tá controlando essa parada, cara. Agora, gente, fica a dica pra vocês. Lá na Noruega, essa série saiu no ano passado. Não, saiu em 2019, se eu não me engano. E agora que tá sendo exibida aqui pela HBO. Eu vi gente comentando aí que ela foi cancelada. Não foi. Vai ter segunda temporada, já tá confirmada. Não foi cancelada de jeito nenhum. Confirmadíssima a segunda. Não ia passar na HBO se fosse cancelada. Exatamente. E mais importante do que tudo, não deem spoilers. Por favor. Obrigada. Valeu. Vai lá assistir o vídeo de The Stand, você que tá acompanhando a série também. Daqui a pouco, às 20 horas, tem Plantão Nerd. Boa. Beijos e até a próxima. Tchau. Show. Show.